RTP envolve muitos meios neste projeto, sabemos que o festival tem sempre, neste novo formato, duas semifinais, vamos fazer as duas semifinais com os nossos apresentadores, vamos ter um conjunto de apresentadores ao longo das semifinais e da final. Na primeira semifinal estará a Tânia e estará também a Sónia, e, portanto, serão elas as duas primeiras a fazer a apresentação da primeira semifinal e depois, na segunda semifinal, uma semana depois, estamos a falar de sábados à noite, vamos ter o Jorge Gabriel e também o Zé Carlos Malato. Depois, na final, a final será a 2 de fevereiro e nós queremos, de março, aliás, desculpa, as semifinais é que são em fevereiro e, portanto, na final vamos ter a Filomena Cautela, que estará connosco com o Vasco Palmeirinho para apresentar essa grande final a partir de Portimão e a Inês, que estará na sala verde. Eu chamo os apresentadores que estão, o Jorge Gabriel e a Sónia estão a trabalhar, porque a televisão não para para fazer estas apresentações e, portanto, o Jorge e a Sónia estão no Porto em trabalho a fazer o Braça da Alegria, mas não quiseram deixar-se juntar a nós e, portanto, eu vou pedir, se for possível agora, vamos ouvi-los. Os outros que estiverem podem juntar-se aqui a nós no Paulo. Juntem-se a nós. Tânia, Vasco, Filomena, Malato. Vai estar ouvindo. Olá, eu sou a Inês, estou bem rica. Então, vamos deixar... Parabéns, vamos lá. Vamos ver, então, a mensagem... Vamos ver, primeiro, a Sónia e o Jorge, que estão longe e, portanto... Silêncio, que está ali tanta gente. Não há um mar que nos separa. São 300 quilómetros. E como a nossa luta é alegria, mantemos este amor de água fresca. Jorge, será mais um festival da canção, mesmo depois do adeus. Obrigado pelo privilégio de podermos voltar à história e comissão da televisão portuguesa. Muito obrigada. E é isto. Agora... A Tânia, como vai ser a primeira a entrar em cena, eu vou também passar aqui o microfone e depois ela fará rodar com os outros. Muito obrigada. Olá a todos, muito bom dia. É um privilégio enorme para mim estar, pelo terceiro ano consecutivo, a apresentar uma das semifinais do Festival da Canção. Provavelmente, não sei se já alguém o disse, mas várias pessoas o vão dizer. Via sempre quando era pequenina, quando estava em casa e votava na TV Guia, porque a TV Guia, se bem se recordam, devem estar aqui o resto. Tinha uma página lá no meio. Lembras-te, malato? Tu queres mais ver, lembras-te? Tinha uma página lá no meio com os vários títulos e, portanto, nós votávamos muito e eu adorava. Olha, eu ajudo. E por isso, para mim é um privilégio enorme estar nesta revolução também que o Festival da Canção teve, no bom sentido, e há três anos é esta parte. No primeiro ano, apresentei com o Jorge Gabriel e este é o segundo ano a apresentar com a Sónia. Isso deixa-me muito satisfeita. Acho que, de facto, a televisão está a mudar para melhor e, por isso, eu e a Sónia Araújo, acho que já foi dito, estaremos na primeira semifinal do Festival e a segunda semifinal com o Malato e o Jorge Gabriel. Muito obrigada a todos que tiverem depois mais alguma pergunta no final. Eu diria, ah, eu era fã do Carlos Paião, já sei que me vão perguntar. E chorava quando eu perdi. Obrigada. Oh, Malato, depois de... Ela devia-me dizer, agora eu, agora tu... Depois de se ganhar a Eurovisão, apresenta-se o Festival com outra emoção ou é tu dê-la? Não, eu, de facto, eu ganhei um festival. Foi na minha semifinal e depois foi o Salvador, não é? Portanto, tive a oportunidade com o Nuno Galopim de me enganar e dizer, o quê? Já está! Pera, 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 pera! É quase o ponha-ponha-ponha do Jorge. Mas foi, pera, pera, pera! Ganhámos, ganhámos! E depois fui levado, o que não foi desagradável, por cinco matolões que me arrancaram da... Me arrancaram da... Que vem-te chamar? Da caba em blocoção, da nossa humilde casinha. E eu pensei, fiz assim, com sorriso para o Galopim, mas de facto era para ir ao palco. E tive a oportunidade de apresentar o... Tive a oportunidade de apresentar o Salvador e de fazer a primeira entrevista. Portanto, digamos, a mena apresentou a Eurovisão, eu apresentei o vencedor. Porque sem mim, na verdade, não havia mena. Sabes? Não sei se estás bem a ver. Portanto, vai ser extraordinário. Este ano, por razões pessoais, falhei a locução e a... Enfim, a minha irmandade com o Nuno Galopim. Mas espero que isso seja tudo restabelecido este ano e que vamos estar em Tel Aviv para trazer outra vez o festival para Portugal. É, portanto, menina, melhor a preparar-te já porque vai ser mesmo sério. Portanto, estou muito entusiasmado. Vou apresentar com o Jorge Gabriel. Eu gosto destes pardos, assim. Acho que vai ser divertido. Já o ano passado foi. E, portanto, conto com... Outra vez com a emoção. Sim, também vi a TV Guia. Sim, também chorava com o Carlos Baião. Sim, também gostava muito do Armando Gama e da Valentina Torres do Terrestre, que foi a nossa colega. E, de um modo geral, tenho o festival no coração e já fui muito feliz. Espero ser este ano também. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Malata. E agora, o meu colega apresentador do final. Filmena Cartelli e Vasco Palmarino. Podem me apresentar. Isto é a primeira vez que sou. Sendo que, Mim, temos aqui, Zé Falun, uma pessoa muito experiente em festival da cação e uma pessoa nada experiente em festival da cação. É a primeira vez que vais apresentar, Vasco? É a primeira vez. Obrigado pelo convite. Faço as palavras que já toda a gente disse também minhas. Também chorava. Chorar não chorava, mas aconteceu uma coisa incrível que era. Na altura, quando o festival da cação era o sábado à noite e à segunda de manhã, na ida para a escola, já toda a gente sabia a canção que ganhava de cor e salteado. Lembro disso com o amor da água fresca, lembro disso com o conquistador do Tavinci e por isso o festival da canção que já passou por altos e baixos. Felizmente, há três anos para cá, a tal revolução que se tem falado. E me disse-me bem, está numa maré ótima e por isso eu agradeço que me tenha convidado para ir neste barco muito bem guiado. Vou contar com a ajuda da Filomena que já é uma expert nisto. Opa! Vai ser a nossa primeira vez juntos? Pois vai. E como todas as primeiras vezes, vai ser horrível. eu acho que isto tem tudo para correr mal e portanto, como tudo o que tem para correr mal em todos os festivais da canção, as últimas edições, tem tudo para correr mal, correu tudo extraordinariamente bem e superou todas as expectativas. Portanto, tudo o que poderá correr mal entre nós dos dois, com certeza, será uma experiência muito boa. Eu estou muito feliz por voltar ao festival da canção. Obrigada, Zé. Obrigada, Gonçalo, por terem confiado em mim. E, na verdade, eu já não tenho qualquer tipo de recordação do festival da canção. A Eurovisão e para trás é tudo um branco. Não aconteceu nada. A gente tem uma visão para mim porque começou tudo por aí. Estou muito contente. Acho que vai ser um festival. Já tiveram a oportunidade de vir alguns dos. Já tiveram a vir uns compositores? E, portanto, acho mesmo, mesmo, que temos um conjunto de compositores e de cantores que vão surpreender e muito. Vai ser uma grande festa que vamos fazer na final, eu e o Vasco. E, portanto, esperamos por vocês e viva o festival da canção 2018! É agora! Vai começar! Olha! 2019! 2019! Só um branco, não! Mas, olha, por favor, levem esses ténis porque piscam! É super Eurovisível! Ora, muito bem! Daniela Rimbio Oliveira, José Carlos Malato, Vasco Palmeira e Filmeira Cautela, também o Sonho Araújo e o Jorge Gabriel. José Pragoso, muito obrigada! Muito obrigada!